Viajar com a família já é caro, e ainda viajar com a família para o exterior e ainda mais para Dubai, posso falar para vocês, é caro viu? Então já que eu estou precisando de uma graninha extra, bora para a Blaze? A Blaze é um site de jogos onde você pode se divertir e ainda ganhar uma graninha extra. Já que eu estou precisando dessa graninha extra, bora que a gente vai jogar junto. E só lembrando que a Blaze é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos ainda, não jogue. Mas antes eu quero dar uma super dica para vocês, que utilizando o meu código, a Blaze dobra o primeiro depósito de vocês. Então colocando 100 reais, você ganha mais 100 reais, colocando 200 reais, você ganha mais 200 reais. É meu povo, aí você já está ganhando uma graninha extra, então vem cá que agora a gente vai jogar junto. E vai mais uma dica para vocês, a Blaze está fazendo sorteios semanais de inverno, então a cada mil reais apostados, vocês têm a chance de ganhar um milhão de reais. Bom, e para vocês participarem do sorteio, é muito fácil. Basta vocês clicarem no nível, que é próximo do botão vermelho, depositar. Entre na aba da imagem abaixo e clique em sorteio. A cada mil reais apostados, você ganha uma chance para concorrer a um milhão de reais toda semana. Os sorteios serão feitos ao vivo pela Blaze. Já estou com o site da Blaze aqui aberto, então bora, estou com 3 mil reais na minha conta, que é de uma jogada passada, antes de eu viajar. Então agora eu quero dobrar esse dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas, que não estão baixas. Então bora, vamos de minezinho, que é um jogo que eu gosto bastante, vamos de 3 mil reais com o Solocona. Então 1, 2 diamantes, 3 diamantes, 4 diamantes, 5 diamantes, 6 diamantes, eu acho que eu vou sair. 7 diamantes, bom, mais um e pronto, saiu. Fui para 6 mil reais, falei, eu queria dobrar e eu dobrei. E para vocês depositarem ou sacarem o dinheiro de vocês aqui na Blaze é muito fácil. Basta vocês clicarem nesse botão vermelho em depositar. Aqui tem vários métodos de pagamento, como Pix e cartão de crédito, que são os dois mais recomendados. Mas tem PicPay, transferência bancária, o que foi melhor para vocês. Enfim, gente, eu sempre me divirto muito aqui na Blaze, ganhei uma graninha extra. E claro, dica boa, dica compartilhada. Então é isso, vem para a Blaze e você também. Ai, agora são exatamente meia-noite e eu estou na frente da casa do meu namorado. Porque eu não quero dormir na minha casa. Bom, vocês sabem as coisas que têm acontecido, vocês sabem que meus pais estão sumidos. Eu não consegui contato com eles. E bom, eu estou me sentindo muito sozinha, estou me sentindo realmente muito desprotegida, sabe? Com tudo que vem acontecendo. Com tudo que vem acontecendo, aquele invasor atrás de mim, enfim, várias coisas. E eu simplesmente não quero ficar na minha casa. Eu não estou me sentindo tão segura dentro da minha própria casa, que é dentro de um condomínio fechado. Enfim, eu não sei mais o que fazer. Então eu decidi vir até a casa do meu namorado, mas eu nem avisei para ele, eu só vim correndo. Eu tenho a chave da porta, do controle do portão. Então eu vou entrar aqui e enfim, é isso. Eu também vou parar de falar muito porque eu estou aqui fora e estou com medo. Eu só espero que ele não fique bravo comigo por estar chegando na casa dele de madrugada. Eu nem avisei ele que eu estava vindo. Enfim, eu só vim mesmo. Eu estava tentando ficar na minha casa, mas eu não consigo, eu literalmente não consigo. Eu estou me sentindo realmente muito sozinha. Enfim, eu já estou aqui dentro da casa dele, mas essa casa é imensa. Eu não sei por qual porta eu vou poder entrar. Eu acho que inclusive essa porta da frente vai estar trancada, porque ela normalmente sempre fica trancada. Então eu não sei qual vai ser a forma que eu vou conseguir entrar aqui dentro da casa dele. Olha, essa é a porta da frente, mas ela sempre fica trancada. É uma porta de vidro do outro lado também, é uma porta de vidro, enfim. Ai meu Deus, eu vou tentar ir pelo outro lado. Ai, está muito frio, está muito frio. Sério, vocês não têm ideia, eu estou tipo de shorts e blusinha só. Eu só sei que eu não pensei duas vezes e eu vim para a casa dele. Enfim, espero que ele não fique bravo comigo. Eu não sei nem se ele está aqui na casa dele. Pelo visto não tem ninguém aqui embaixo, está tudo aceso, mas não tem ninguém parece. Eu acho que talvez eu consiga entrar por essa porta dali. O que é a dor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A porta da frente. Eu vou entrar pra mim. Dizinho. Calma, cara. Deixe-me. Eu estou escutando por um quarto que é um péssimo. Eu estou escutando por um quarto. Ele está aqui. Ele olha. Ele olhando. Cara, eles estão aqui embaixo. Eu não sei, eu não sei se eu passo a noite inteira aqui sem ele perceber. Ou se, sei lá, eu já aviso ali que eu tô aqui mesmo. Bom, ele já fez isso comigo, de passar a noite na minha casa sem eu perceber. E eu iria me vingar de alguma forma, né, de certa forma. Mas eu não sei, eu não sei se eu conseguiria, até porque não tem cama suficiente. Eu ia ter que dormir, sei lá, no sofá e alguém ia me ver. Porque o quarto mesmo, o quarto que é a suíte principal aqui da casa, que é do João, ele não ficou pronto. Então não tem cama, não tem nada. A cama tá no quarto de visita. Então, e agora eu não sei, cara, eu não sei se eu chego lá e se eu pergunto pra ele, se eu falo alguma coisa. Enfim, vamos deixar pro outro dia, então. E outro dia eu venho e eu durmo aqui escondida, sem ninguém saber. Mas hoje eu acho que eu passei por tanta coisa, assim, sabe, é... Enfim, é muita coisa na minha cabeça. Eu acho que eu até prefiro que eles saibam que eu estou aqui. Eu vou sentir mais... Eu vou me sentir mais segura. Enfim, eu vou dar um susto nos dois, então. Bom! Oi! Que susto, amor! Louca! No coração, véi! Cara, quase... Gente... Você tá fazendo aqui essas horas? Desculpa, amor. Filha, eu quero dormir aqui, eu posso? Pode. É porque, assim, você viu, né, meus pais sumiram e eu não sei onde eles estão. Eu não sei se eles viajaram, fizeram alguma coisa, não me comunicaram. Como é, Lia? Como assim sumiram? Não sei, Lucy. Eles simplesmente não voltaram ainda. Depois que a gente voltou do Rio de Janeiro, eu não vi mais eles e eles não respondem mensagem. Não sei se eles estão em algum lugar que não pega celular, enfim. Vamos lá com a gente, a gente vai tirar as coisas do carro. E eu não sei, sério, eu realmente não consegui contato com eles e eu entrei na minha casa, tava tudo revirado, o meu quarto. Enfim, tem um cara que tá atrás de mim, inclusive, várias coisas. Você fala assim de boa, meu quarto tá tudo revirado? Não, não falo, mas é porque, tipo, meio que na minha cabeça tudo já, já, meio que já faz mais sentido, entendeu? Não entendi, não. Também não. Mas é claro que você pode dormir aqui, vem. Sim, é porque, Lucy, aconteceram algumas coisas estranhas em casa. Tem um cara que tá atrás de mim, fazendo várias coisas ruins. E ele provavelmente entrou na minha casa enquanto não tinha ninguém, ou enquanto meus pais estavam lá. Então é isso que eu tô com medo, entendeu? Meus pais não voltaram, enfim. Ai, Lia do céu! Eu já fui na delegacia, eu já fiz tudo. Ah, você fez B.O.? Sim, já fiz B.O. Inclusive, eu não sei se você ficou sabendo, mas... Eu tô com segurança particular. Eu não sei se você ficou sabendo, mas minha mãe contratou um segurança particular. Parece que tá brincadeira, né? Porque às vezes eu... Porque eu falei pra minha mãe. Quem precisa de segurança é a Anitta, a Ivete Sangalo. Não eu, né? Eu, Mera Beatriz Moreno, aqui na fila do pão. Mas só que ela acabou contratando esse segurança. Não, você é melhor. Porque tem um cara atrás de mim, enfim, fazendo várias coisas. E... Inclusive, você também tem que conhecer, né? O meu segurança. É. Ele é bem bom. Ele é bom. Ele não é bonito, né? Hã? Ele não é bonito, não. Não, não. Amor, bonita só você. Você é melhor que acerta a tua mãe, né? Se tem alguém te perseguindo, tem que ter um segurança. Sim, mas o pior é que eu quero encontrar eles, amor. Eu já não sei mais o que fazer, cara. Mas, enfim, eu já estando aqui na casa de vocês, junto com vocês, já fico bem mais aliviada. Obrigada, tá? Mas se você subir lá, fica à vontade, vai lá no meu quarto. Beleza, obrigada, tá? Tá bom? Por nada, eu não subo. Obrigada, Vitor, tá bom. Cara, ainda bem. Ainda bem. É que, assim, eu acabo. O João sempre fala pra eu ficar aqui na casa dele. Sempre fala. Inclusive, toda vez que ele vai comentar do quarto que vai ficar pronto, ele sempre fala. O nosso quarto, enfim. Ele sempre realmente trata como se eu pudesse morar aqui, enfim. Que aqui fosse o meu canto também. Mas eu fico meio com vergonha, sabe? Até porque ele mora com a família dele aqui. Claro que, né? Ele que sustenta, enfim. Mas a casa é dele, com a família dele. Eu não gosto de ficar incomodando, então. Às vezes eu venho, sim, durmo aqui, mas... Enfim. Nossa, eu tô até ofegante, porque... Ai, gente. Eu não sei o que fazer. Eu... Agora eu já tô levando tudo isso que tá acontecendo mais normal. Assim, mais tranquilo. Só que não tá tranquilo dentro de mim, sabe? Tá tudo muito confuso. E a única coisa que eu quero é poder encontrar meus pais. Me desculpem. Eu tô meio tristinha mesmo. Porque, bom... Imagina se eu fosse o pai de vocês, né? Se vocês estivessem sem notícias dois dias. Então, é complicado. Mas é isso. Beijo. E até amanhã. Então... Então... Tchau. 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 Obrigado.